Milagres 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 Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus e milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Só Deus faz milagres Seu Deus caminhava em meio a multidão Estava ali à beira do caminho então A mulher que há doze anos parecia De uma borragia com ela sofria Mas soube que naquele dia passaria Por todo poderoso bem de Nazaré Então sou da fé Trocou na geste de Jesus E o milagre aconteceu Porque a medicina já desingatou Trocou na geste de Jesus E o milagre aconteceu Milagres Te verei milagres Cantarei milagres Porque só Tu és O Deus de milagres Porque só Deus fez Porque só Deus faz Milagres Só Deus faz milagres Só Deus faz milagres Não iria acontecer Não iria acontecer Não iria acontecer Seja curado Seja renovado Todo o tempo hoje está sendo cancelado Não vai ter Tua vontade Mas não iria acontecer Não vou terقة Amém. 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 Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Aются na circuncisão e irmãs. O Espírito de Milagres está nesse lugar Deus que faz milagres está conosco Abra as nossas vidas